Fala rapaziada do vlog, Tony Gadda gravando esse vídeo pra você, show de bola Já vai se inscrevendo no canal e compartilhando nossos vídeos Pra dar aquele joinha, show de bola, né? Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer uma pergunta Aliás, algumas perguntas a você, entregador, tanto OL como NUV Quem que paga o combustível da sua moto? Quem que paga a manutenção da sua moto? Quem que paga o IPV da sua moto? Quem que paga, em geral, a manutenção da sua moto? É você ou seu líder de OL? Ou o iFood Então, realmente, se você acha que realmente é vantagem trabalhar nos aplicativos com essas taxas atuais Meu irmão, realmente, você não sabe o que é ganhar dinheiro não, cara, entendeu? Realmente, você realmente tá, atualmente tá assim, ó Atualmente tá assim, entendeu? Porque imagina só, cara Moto, ela gasta, meu irmão, entendeu? Moto tem o seu custo de você trabalhar Tem a sua manutenção Então, se você acha realmente, meu irmão, que essas taxas estão boas pra você trabalhar Depois, não venha reclamar Dizendo que, ah, a taxa tá baixa Ah, o iFood mandou pra longe Ah, o iFood não sei o que Ah, o líder de OL trata a gente mal Ah, o líder de OL... Meu irmão, se você trabalha Dessa forma Sem reclamar Aceita tudo Tem manifestação Você não adere Você não vai Você não tem direito Nenhum De reclamar De taxas De aplicativos, entendeu? Você não tem direito nenhum De reclamar Então, se realmente você tiver Que reclamar Você tem que aderir As greves E defender Os seus colegas E o seu direito, entendeu? Então Você que roda em aplicativo E não reclama E acha Que tá boas as suas taxas Aceita tudo Que o seu líder de OL fala Que o iFood fala Que o iFood coloca pra você Se você aceita tudo isso aí Meu amigo Você não tem direito de reclamar Infelizmente Como eu falo pra você Uma durinha só Não faz verão No caso eu gravo esses vídeos Alertando vocês aí Pra vocês correm atrás Dos seus direitos Mas uma durinha só Não faz verão, né? Tem que ser todo mundo Entendeu? Pra gente realmente mudar Essas taxas aí Tem que ser Todo mundo Todos os entregadores Em geral Do Brasil todo Sem exceção Entendeu? Sem exceção Tem que ser geral Pra gente realmente Mudar essa situação aí Pra gente mostrar pra eles Que a gente é importante A gente é a peça-chave Da porta deles, né? Da porta do sucesso no caso Porque sem entregador Não tem entrega E sem cliente receber Não tem dinheiro pra eles, né? Então é isso aí, rapaziada Se inscrevam no canal Compartem nossos vídeos Dê um joinha show de bola E ativa o sininho de notificações Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 E aí